E aí, seres humanos! Tudo bem com vocês? Dameto Cosita aqui para mais um vídeo! Eu estou aqui com esse incrível carro off-road do nosso amigo Siren Head! Olha que legal esse carro! E logo aqui na minha frente temos vários desafios! Será que esse carro vai conseguir completar todos esses desafios? Já comenta aí, seres humanos, o carro consegue sim ou não consegue, Dameto Cosita! Comenta agora mesmo! Olha só, vou deixar o carrinho estacionado aqui, eu vou descer porque eu vi uma entrada aqui, eu quero ver o que é essa entrada aqui! Vem comigo, seres humanos! Onde eu vim parar? Eu vim parar aqui na arquibancada, olha só, eu consigo ver todos os desafios daqui! Nossa! Isso é gigantesco, seres humanos! Agora eu tenho que dar um jeito de sair daqui! Ah, e é o seguinte, se você aí ainda não clicou no botão de gostei, você precisa clicar agora mesmo e se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a bater 100 mil inscritos! Nós estamos muito próximos, seres humanos! Então me ajude! E agora vamos para o desafio! E na primeira parte nós vamos passar aqui por essas bolas de futebol! Deixa eu ver se eu consigo passar... Perfeito! Ai, ai! O que eu fiz aqui? Nossa, a bola de futebol quase me derrubou lá para baixo, seres humanos! Nossa, aqui é meio difícil de passar, mas eu vou conseguir e foi! Olha só, o primeiro já foi, hein? Esse nem foi tão difícil, será que eu consigo passar por aqui? Não faço! Olha só que doido! Erra! Olha, eu já vim parar! Nossa, seres humanos! Eu saí voando com esse carro! Que doideira! Não era para fazer isso, não! Eu queria fazer uma coisa diferente! Eu queria passar aqui, ó, dentro desse negócio aqui... Eita, é meio difícil de fazer a volta com esse carro, mas nós vamos conseguir! Olha só, vamos andando aqui de lado! Oh, perfeito! Irra! Giropamos aqui enlouquecidamente! O que foi isso, seres humanos? Olha só, que legal isso daqui! A gente vai fazer o quê? Vamos voar acelerado! Irra! Passamos o desafio! Eu não estou nem acreditando, seres humanos! A gente mandou muito bem nessa! Eu estou mandando muito bem com esse carro aqui, ó! Vamos cuidar para não cair na água! Vamos cair aqui! Bom! Perfeito! Agora vamos sair aqui, ó! Aceleradíssimo! Não! Muito rapidamente! E agora... Espera aí! Tem que ver o que é isso, hein? É uma rampa! Bom! Rampei! Mas eu acabei capotando aqui! Nossa, eu estou quebrando todas essas madeiras! Esse carro aqui é um destruidor! Olha só, seres humanos! Conseguimos passar, pelo menos! Deu certo aqui a nossa passagem! Perfeita! E agora vamos subir aqui! Irra! Olha só que doideira! Tem outro carro do Siren Head aqui, seres humanos! Que loucura! Eu acho que o nosso próximo desafio pode ser aqui, ó! A gente vai andar de lado aqui! Muito acelerado! Irra! Eu vim para lá no mesmo lugar de antes! Eu acho que não era isso aqui, não! Já sei! Nós vamos passar aqui nesse local dos desafios aqui embaixo, seres humanos! Deixa só eu fazer a volta aqui! Vamos dar a ré! E agora a gente vai por aqui! Aqui vai dar tudo certo! Vamos lá, carrinho! Você consegue? Ai, ai, ai! Nossa, quase capotamos o carro! A gente giropou! Agora eu estou andando de ré aqui, ó! Acelerado! Todos os quilômetros por hora! Irra! Olha que doideira! Que é essa, seres humanos? Eu não estou nem acreditando! Vai, 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 vai! A gente está conseguindo! Que incrível! Ixi! Derrubamos aqui esses negócios que eu nem sabia que dava para derrubar! Mas derrubamos! Agora está sendo muito legal! Ixi! Parece que está pegando fogo! Vai, 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 vai! Olha só! Que loucura é essa! Ixi! Que incrível, seres humanos! Vai, carrinho! Vai, carro do Siren Head! Você conseguiu... Ixi! Ele está voltando, seres humanos! Eu não estou nem acreditando! Esse carro aqui está mais doido que o Batman, seres humanos! Ele não vai para frente, ele não vai para trás, ele fica só no lugar! Vai, carrinho! Ufa! Conseguimos! E agora tem um desafio mais desafiador aqui em cima, ó! Olha só esse desafio! Descapota, carro! Vai, vai, vai! Boa! Descapotamos o carro! Está sendo um sucesso! Agora nós vamos aqui, ó! Vamos acelerar muito ele! Zoom! E aqui a gente pega esse impulso de velocidade! Olha onde a gente está caindo! No meio da água! Uou! Conseguimos cair aqui! Em cima dessas madeiras perfeitamente! Nossa! Está sendo muito legal, seres humanos! Uma subida ali, ó! Eu já vou testar ela agora mesmo! Vamos para cá, ó! Vamos aqui! E aí a gente vai subindo e vai indo! Uou! Olha só que legal! Ai, ai! Quase encapotei! Eu acho que eu não consigo subir ali, não! Agora vamos subir aqui e dobrar nesse lugar aqui, ó! Ih! Cheio de bandidões! Sai, seus bandidos malvados! Uou! Eu consigo voar! Eu acho que eu estou voando para o lado errado, seres humanos! Ai, ai, ai! Sai, carro! Sai, sai, sai! Senão a gente vai ficar preso aqui! Uou! Que doideira que é essa! Foi jogado para muito, muito distante! Agora vamos acelerar para tentar passar aqui! Será que nós vamos conseguir? Vai, carrinho! Você consegue! A gente está andando dentro da água e está dando tudo certo, seres humanos! Só que parecem umas bombas! Eu tenho que tomar cuidado, hein! Deixa eu ver o que acontece enquanto está nas bombas! Será que explode? Ai, 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 seres humanos! Está explodindo tudo essas bombas! São malvadas do mal! Nossa, eu tenho que meter o pé daqui! Vai, carrinho! Vai, 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 carro do Siren Head! Você consegue! Entra aí! Vai, 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 vai! Boa! Olha só por onde a gente está passando, seres humanos! Isso está bem difícil! E... Ai, 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 seres humanos! Estamos lascados! O carro do Siren Head prendeu aqui! É isso mesmo! Ele não está funcionando mais! O carro ficou preso! Deixa eu tentar entrar no carro de novo! Ai, ai, ai! O carro está em cima de mim! Vai, vai, vai! Deixa eu... Ih! Já era, seres humanos! O carro ficou preso aqui! E eu não consigo tirar ele! E... Agora... Já era! Vai acabar nosso desafio por aqui! Com o carro preso! Se você aí curtiu, clica no botão de gostei! E clica num desses vídeos que está aparecendo aí na tela!